Parte 2 Capítulo 12 Você acredita nisso? Na maioria das vezes, as empresas são honestas e diretas em suas conversas com os investidores. Todas elas percebem que a verdade chegará mais cedo ou mais tarde no próximo relatório trimestral, de forma que não ganharão nada ao esconder as coisas do mesmo modo que, às vezes, ocorre em Washington. Em todos os meus anos ouvindo os milhares de representantes das empresas contarem suas histórias, o quanto os negócios podiam ter piorado, apenas consigo recordar poucos casos em que fui deliberadamente enganado. Então, quando ligar para o Departamento de Relações com Investidores, pode estar seguro de que os fatos que ouvirá estarão corretos. Os objetivos, porém, poderão variar amplamente. Diferentes tipos de empresas podem ter diferentes formas de descrever a mesma cena. Veja as empresas têxteis, as quais operam desde o século XIX. A J.P. Stevens iniciou suas operações em 1899, a West Point Petereau em 1866, esses são os equivalentes corporativos das filhas da Revolução Americana. Quando se passa por 10 guerras, 10 booms, 15 quebras e 30 recessões, você tende a não se empolgar com qualquer novidade. Você também está suficientemente forte para não ceder prontamente à adversidade. O pessoal de relações com o investidor das empresas têxteis adquiriu uma grande parte dessa atitude de velha guarda. Portanto, conseguem soar sem entusiasmo quando os negócios estão excepcionais e absolutamente desanimados quando as coisas vão bem. E, se os negócios estiveram mal, você pensaria, em razão do espírito dos atendentes, que os executivos da empresa estavam pendurados pelos lençóis de percal que fabricam no lado de fora de suas janelas. Digamos que você ligue e pergunte sobre o negócio de tecidos de algodão. Medíocre, eles respondem. Então, você pergunta sobre as camisas de mistura de poliéster e eles respondem. Não muito bem. Como estão os negócios de denim? Você questiona. Ah, tem melhorado. Mas, quando lhe fornecem os verdadeiros números, você percebe que a empresa está indo bem. Isto é exatamente como ocorre no setor têxtil e em setores maduros em geral. Quando olham para o mesmo céu, o pessoal dos setores maduros vê nuvens onde o pessoal de setores ainda não amadurecidos enxerga tudo claro. Veja as empresas de vestuário, as quais fabricam os produtos acabados a partir dos tecidos. Essas empresas têm uma existência frágil e sempre estão desaparecendo da vida financeira. Pelo número de vezes que solicitaram a proteção do chapter 11, você pensaria que se tratava de uma emenda à constituição. Ainda assim, você nunca ouvirá a palavra medíocre de um indivíduo do setor de vestuário, mesmo quando as vendas estão desastrosas. O pior que ouvirá de um indivíduo do setor de vestuário durante a peste negra do varejo será que as vendas estão basicamente ok. E, quando as coisas estão basicamente ok, você ouvirá que elas estão fantásticas, inacreditáveis, fabulosas e fora desse mundo. O pessoal da área de tecnologia e de sistemas de informação está igualmente dotado de um espírito de poliana. Você praticamente pode presumir que quanto mais frágil for o empreendimento, mais otimista será a retórica. Em razão daquilo que ouvi do pessoal de sistemas, você pensaria que nunca houve um ano negativo na história dos softwares. Obviamente, porque não deveriam ser otimistas. Com tantos concorrentes na área de software, você tem de parecer otimista. Se você aparentar falta de confiança, algum outro conquistador vencerá todos os contratos. Mas não há razão para o investidor perder seu tempo decifrando o vocabulário corporativo. É mais simples ignorar todos os adjetivos.